Quando a gente tá ligando, a primeira vez que vai ligar, eles deixam ali dentro da chopeira, eles deixam água, que eles fazem a limpeza. Se você ligar antes de esgotar toda a água, a água ela congela muito rápido dentro da máquina e aí depois não fica passando mais chope, aí demora pra descongelar. Então tem que esgotar. Puxa pra você ver aqui, ó. Puxa pra você ver, ó. Puxa pra você ver. Puxa. Pra frente. Aí, ó. Tá vendo, ó? Ó. Agora é chopes, ó. Pra parar. Pra parar, pra parar, pra parar. Agora já é chopes, já. É, ó. Tá vendo? Já saiu a água, ó. Entendeu? Aí agora, agora a gente pode pegar, ligar ela. Deixa eu falar pra você. Essa extensão aí é nova? Essa extensão é nova? É, é. É, 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 é do... De um outro preparado lá. Então vai, vamos ligar.